Vai, respira. Respira, vai. Ela se faz tudo direita, meu filho, quem vai nascer. Calma. Ô, 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 Catarina, será que você está querendo me ensinar como é que se faz um parto? Pois saiba que eu já fiz mais de cem. Tenho muito mais de experiência que a senhora. Não responda, seu atrevido. Calma, dona Catarina. Pare de chorar, mimosa. Pare de chorar que está me dando nos nervos. É muita emoção, Catarina. E veja se faça alguma coisa de útil. É, faça-se, faça que nem eu. Estou sempre de muita ajuda. Calma. Vive me pedando, você não perde a oportunidade. Calma, elas duas. Calma, calma. Calma, calma. Eu quero muita calma. Calma, senão eu atiro. Atira o quê, Catarina? Pelo amor de Deus. Pelo menos uma vez na vida, não brigue. Tenha seu filho em paz. Lucho, pare de brigar também. Mas, 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 cara... Para de brigar com o filho é meu. Eu digo o que eu quiser. Tá bem. Caralho, calma. Calma, calma, calma. Ah, o senhor Petrú, o que ouve? Para de chorar, Catarina. Para. Para de chorar, não está vendo que eu estou? É nervoso. Ah, filho. Quero dar uma palavra. Você já veio com quatro pedras na mão, hein? Caralho, calma. Caralho, calma, calma. É meu filho. Eu nasci, eu, Calista. É, eu quero ver ele. Eu quero ver meu filho. Eu vou lá para lá. Maravilha. O parto foi muito bom. Ah, que bom. É, e o que é que é? É menino ou é menina? É, doutor. É uma menina, seu pedido. Olha a sua filhinha. Oi, oi. Amar. Amar ela, menina. Amar. Ai, é. Calista. Ai, é. Mas que orgulho. Ah, bonitinha. Minha cara. Minha cara. É, e eu tenho para mim, parece uma razão sem um joelho, não é? Meu Petrú. É um menininho. E água. Maia. É. Maia. O Brasil é doido. Como é que pode? Aqui, ó. São gêmeos, Petrú. Gêmeos, só que não são gêmeos idênticos. Por isso, uma menina e outra menino. Um casal completo. Ah, mas que alegria. As cabeiras, seu pai e sua mãe, onde tá chacoalhando os outros, um cemitério de tanta felicidade. Um filho. Um filho e uma filha. Um Petrúquinha e uma Catarininha. Ai, é. Ai, é. Agora, um filho e uma filha. Ah, mas que alegria. Oh, que alegria. Oh.